Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um túnel tomando esse sorvete que é muito útil Eu vou, esse daqui é o melhor sorvete que eu já vi Eu já estou aqui no Pé-Picadeiro Então gente, hoje é tudo que eu vou inventar Eu vou compartilhar com vocês Primeiro passo Primeiro passo Aí o elefante E vocês vão Aí você pega um pouco de granulado Beijo Euatei, eu fico Fala alguma coisa aí! Eu tô comendo! Manda um beijo também!